fazendo circulinhos eu gosto muito dessa aqui ele tem tipo uma camadinha realmente chacoalhar ela vou ver se encontro o link para deixar aqui na descrição fazendo tipo um raio de sol assim sabe e aí ela grudadinha na mão oi gente eu sou a tata e hoje eu vim compartilhar com vocês aqueles detalhes da amamentação que ninguém te conta aquele tipo de informação que tu tem que contratar uma consultora amamentação para poder receber aquelas dicas então vem que eu tô há um ano escrevendo esse roteiro literalmente um ano que me segue lá no instagram e acompanha sabe que eu tava aumentando há um ano e no decorrer desse um ano tinha muita muita coisa que era de difícil acesso sabe que se eu colocasse assim na internet no youtube eu não encontrava contratei profissionais maravilhosos que puderam me ajudar quem sabe da minha história card fiz um vídeo esses dias falando de todo o meu processo é uma questão bem complicada para mim mas enfim esse vídeo de dicas práticas e vamos lá a dica número um que salvou a minha vida foi nunca amamentar com a mama dura nunca a mama tem que tá molinha para poder ofertar ela para o teu bebê porque senão pode causar fissura e outras complicações são as massagens que aprendi a primeira do bico aqui ó pra trás primeiro daqui pra lá fazendo circulinhos então começava um circulinho bem ao lado do na auréola assim bem ao lado do bico na auréola e a fazer um circulinho aí depois ia um pouquinho mais atrás de circulinho depois vai atrás de circulinho aí a fazendo tipo um raio de sol assim sabe ao contrário do que a gente imagina que tem que fazer assim né para descer o leite sair não aí nisso já começava a descer um pouquinho de leite tá se a tua mão estiver bem cheia vai começar a descer já bastante leite depois eu fazer uma coisa que chama de milkshake né que é o shake que é tu realmente chacoalhar chacoalha mesmo com carinho né não vai machucar mas assim uma pressão ok uma pressão estável sabe com firmeza assim não é tipo muito tranquilo também não mexe assim com firmeza sabendo que tu tá mexendo com teus ductos ali com teu leitinho tá preparando teu leitinho com o bebê acho bem importante tudo que tu fizer fazer com essa intenção né com esse carinho eu fazia enfim depois do shake eu fazia uma outra que é assim ou tu vai com a ponta dos dedos carinhosamente ou então com a mãozinha fechada fazendo assim ó esse movimento qual que é a ideia dessa aqui é para quem tem a mama muito grande ou quando o leite tá muito empedrado que só fazer assim não dá o suficiente sabe aí feita essa massagem tu tem que fazer uma ordem de alívio é esse o nome a ordem de alívio serve para que a tua mama fica aliviada fique mais tranquila fique macia para tu aí sim poder ofertar o leite para o teu bebê então a ordem de alívio dá para ser feito assim manualmente pode até pegar um copinho nossa quantas vezes eu pegar um copo convencional mesmo botava assim embaixo da da mama e fazia a ordem de alívio no copinho tu pode fazer ordem de alívio num pano uma fralda ou uma outra forma que eu aprendi com a minha consultora amamentação que foi muito útil mesmo que foi essa bombinha que chama coletor de leite materno de silicone essa minha que é da lilo ó não sei se eu ainda tenho o link dela vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição tá bom como é que funciona é todo silicone toda molinha aí tu dá ar nela aqui ó tá vendo tu vira ela assim dá ar nela aqui ó e vai botar no peito quando tu soltar ela já vai ó grudar na tua mama tá vendo e aí ela grudadinha na mama não vai cair agora porque eu tô com a blusa mas não vai cair vai coletando leite vai caindo leite aqui aí tá tá mais a maquininha hoje em dia tem maquininha tá porque tu vai poder usar um negócio desse eu insisti na maquininha por uma semana a maquininha me trouxe complicações me doía mais ainda do que ajudava para mim tá tô falando para mim e eu tava tentando regular a minha produção de leite parece que nos primeiros meses ali o nosso corpo vai se igualando vai entendendo qual que é a demanda dos nossos bebezinhos até estipular que a ele precisa de mais ou menos essa quantidade de leite por dia então tira muito leite faz muito ordenha ou amamenta um outro bebê uma outra criança o teu corpo vai produzir essa quantidade de leite em algumas mulheres claro suficiente para isso então eu não tava querendo tirar mais do que o normal e aí suspendi o uso da bombinha eletrônica porém sei de histórias que a bombinha eletrônica salvou então assim cada caso é um caso só escuta a minha primeira dica não investe numa bombinha eletrônica antes do teu bebê nascer tá bom porque foi isso que eu fiz gastei uma grana uma grana vou nem falar por isso aqui para poder comprar toda a bombinha eletrônica e acabei não usando tem uma dica que me acompanhou muito principalmente lá no comecinho que é da mãozinha que quando o bebê tá com fome ele fica com a mãozinha fechadinha assim e conforme ele vai ficando satisfeito ele vai né relaxando a mão e dando uma abridinha da dica me ajudava muito eu sempre ficava olhando a mãozinha do luiz era batata ele começava a mamar com a mão bem fechadinha e quando ele ia relaxando é porque ele já tava ficando satisfeito a eu tô apresentando tudo organizadinha aqui para vocês mas quando o bebê nasce é informação de tudo quanto é lado meu amor é um monte de gente te falando tudo todas as pessoas que tu conhece que já amamentaram e até as que nunca irão amamentar 20 da pitaco eu vi uma vez um relato da júlia faria é falando que ela ficou em pânico no porfério dela que ela não aguentava mais ver tantas pessoas diferentes profissionais e não tentando ajudar ela e pegando a cabeça da filha dela e botando pegando a cabeça da filha dela e botando na mama para mamar para mamar isso realmente é muito delicado é é uma sensação bem assim invasiva mesmo as pessoas tentando te ajudar e aí tu fica com aquela dualidade dentro de de ti meu Deus pessoal tá tentando me ajudar muito obrigado se sente muito grato mas ao mesmo tempo calma peraí o meu bebê a minha cria eu que tenho que cuidar eu tenho que fazer isso aqui mas dizem que o correto é a boca do bebê a cabeça do bebê ir até a mama não a tua mama não levar a mama sabe assim pegar a mama e levar até o bebê para isso o legal é ele já tá de boquinha aberta então tu pega o bico assim né dá uma passadinha assim na boquinha dele para ele fazer o movimento tudo muito sutil né tudo muito lento né recém-nascido tem o tempo dele é muito gostoso isso recém-nascido vive num tempo que a gente percebe como a gente vive nessa correria doido doida 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 no mundo que cara relaxa tá tudo certo tá tudo igual para todo mundo ele tem uma calma passa uma tranquilidade que se a gente tiver sabedoria para para absorver a gente consegue observar o bebê então vai abrir a boquinha dele no tempinho dele e aí nessa tu coloca a tua mão aí ele tá ali mamando eu já ouvi relatos de mães que amamentaram anos e também não sabiam disso que é ai mas como que eu vou puxar puxei meu bebê e dói muito nossa quando tira o bebê do mamar dói muito né então gente não dói o ideal é tu enfiar o dedinho fica a bochecha do bebê o teu dedo e o bico aí tu passa assim entre a gente vinha ele tira o ar porque quando o bebê vai vai sugar a mama ele faz uma sucção né isso vai salvar o teu bico do peito aí outra coisa que aflige o nosso coração e causa muita confusão é a tal da pega correta existe uma pega correta no início eu só recebia uma informação que era boca de peixinho tem que tá com boca de peixinho boca de peixinho o que é boca de peixinho é o bebê mamando com a boquinha bem viradinha tanto para cima quanto para baixo depois lá pelo sexto mês eu tava amamentando há um tempão eu conheci uma consultora amamentação que falou que não que não era boca de peixinho que é humanamente impossível um bebê recém-nascido conseguir fazer a boquinha virar tem alguém cortando grama então ignora esse som tá para poder pegar porque a boca do bebê é muito pequenininha para gente exigir isso dele é possível mas é possível também que o bebê não consiga fazer isso que fique mais difícil e acaba machucando mais a mãe então depois disso acabei até recebendo outros conteúdos sobre isso dizendo que não era para fazer a tal da boquinha de peixinho era para deixar o teu bebê livre e aí essa informação que eu trago até para vocês tá é só tu e o teu bebê vão saber o que é melhor para vocês duas tá ouve o teu coração ouve o teu corpo ouve o corpinho dele vocês dois que tem que estar em sintonia não pessoas externas falando o que é certo o que é errado então a gente não pode tomar nada como verdade absoluta outra coisa que me falaram foi sobre a almofada amamentação a gente ouve bastante falar dela né eu tinha essa aqui que tinha ganho da minha mãe linda amo até hoje eu uso ela também fininha também porém depois eu conheci essa aqui que ela é bem olha só bem grossa bem macia não sei se tá preparado para entender aqui qual que é a algum material dela eu gosto muito dessa aqui ela é da deixa eu ver a marca aqui do lado fom vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição para vocês também e aí existem jeitos de usar almofada também já vi pessoas falando que o jeito correto é usar assim de frente no teu bebezinho aqui e tu conseguindo apoiar né os dois cotovelos assim bem confortável e já vi também pessoas me ensinando que tinha que ser de lado assim tu apoia a tua lombar aqui atrás e o bebê aqui na frente apoiando só o braço negócio que precisa ser apoiado como que eu uso eu uso normalmente de frente tem um objeto também que é o queridinho de todo mundo ouvi falar muito na minha amamentação e quando ele nasceu também que são as rosquinhas amamentação as rosquinhas são muito queridas porque elas aliviam a dor do bico né o bico fica aqui no meio e aí não entra em contato com uma roupa o que alivia muito para as mamães que tem fissura então rosquinhas que tiver fissura é muito útil o que aconteceu comigo foi que eu comprei muitas e muitas rostinhas quando eu tava grávida só que eu não tive fissura menina e eu fiquei assombrada com as rosquinhas molhadas porque a minha mama no início molhava muito chocava tudo e aí a minha rosquinha estavam sempre úmidas o que é muito perigoso para dar candidíase então eu tinha um medo danado de ficar com candidíase e aí acabava não usando as rosquinhas usei muito pouco porém minha consultora amamentação queria muito que eu usasse as rosquinhas mas como eu não tinha fissura ela ficava molhada molhada ela ficava gelada piorava minha Renault então a queridinha não me ajudou aquilo tudo que falavam sabe já que eu tô falando de rosquinhas top suti apertado com um arame com bojo esquece esquece enquanto amamentar isso só vai piorar te trazer complicações pode causar mastite esquece outra dica de amiga mesmo são esses paninhos absorventes são da dois rios o nome da marca e aí eles cumprem o papel deles que eu precisava eles absorvem porém não passa para a roupa porque no meio ele tem tipo uma camadinha de algum material que não passa de um lado para o outro sabe aí tá também não vai dar candidíase também não não dá porque antibactericida antifunjo quantia dor enfim recomendo as maravilhoso que faz salvação para mim recomendo muito vou ver se eu acho o link também para botar na descrição o meu vizinho tá resolvendo cortar grama com força agora então eu vou agilizar aqui o que salvou a minha nossa terra me emociona preciso fazer um vídeo só sobre isso esse objeto aqui talvez daqui a um tempo talvez daqui a uns anos talvez já tem um profissionais que são contra o uso porém é é um mamilo de prata que chama gente isso aqui me ajudou muito salvou muito a minha vida em relação a dor que eu sentia do dos mamilos encostarem na roupa não por causa de fissura mas por causa da minha síndrome de renault fazer um vídeo inteiro sobre isso e é isso quero fazer um vídeo dando muita moral para esse objeto aqui ajudou demais se quiser um vídeo sobre isso comentar a melhor dica é confia no teu processo lembra que tu vai conduzir tudo isso que o teu bebê está junto contigo mesmo do que ele mais quer que esse processo dê muito certo ele com certeza está fazendo a parte dele ele vai saber como reagir ele que eu digo o bebê né e não existe nada mais nutritivo que o leite materno porém existem fórmulas hoje em dia que podem salvar vidas que podem auxiliar muitas mães mas não se igualam ao leite materno que tu gostou desse vídeo tu vai gostar também dessa playlist desse outro vídeo aqui de maternidade um beijo tchau